Sol da minha vida Beija a flor de mim Borboleta linda Sobre o meu jardim Tops tão sutis Levam-me pro céu Vivo do encanto Né guitar do seu mel Tudo em ti é lindo Gestos tão gentis Lanço mão dos sonhos Eu mudo meus perfis Nada de agasalhos Nada a sufoca Corpo livre e solto Paulo nadar no mar Sol da minha vida É você chegar Jeito de princesa Nua, 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 nua Pra me doidar E seu aroma a flor Só me faz acender Chama, clama forte Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu vou amar você Eu vou amar você Eu quero 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 agasalhos, nada a sufocar, corpo lindo e solto, pau não dá no mar. Solta minha vida, é você chegar, cheio de princesa, no ar, a me doidar, a me doidar. E o seu aroma, flor, só me faz acender. Chama a cama forte, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu vou amar você. Eu quero, eu quero, eu quero sim, eu vou amar você. Eu quero, 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 eu